Ih, rapaz, o Guasa pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto, está dando uma bronca desgraçada. No Douro, isso? O que é que você viu? Cachorro guiando um caminhão? Tinha uma mobília dentro? Sim. Aonde é que você viu isso? Logo ali, atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio, Anastácio. É, rapaz, quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou o Mussolini. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília. Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós fomos te procurar. Quem é o dono do caminhão? É aquele ali. O senhor é o dono do caminhão? Sou eu, Isidoro Colepículo. O que é que há? O senhor está preso. Vaza até o trânsito. Preso por quê? O senhor entregou o carro pro cachorro dirigir. Cachorro não pode ser motorista profissional. E onde é que está escrito isso? Eu quero ver a lei. Isso não tem que estar escrito. Se não está escrito, não tem lei. Estou certo. Sim, não há lei, mas ele também não tem carta de habilitação. Nesse caso, é melhor prender o cachorro. O senhor está pensando que eu sou carrocinha? O senhor está preso por desacato da autoridade. Vamos já para o distrito. Desculpe, seu tenente. Eu não queria ofender o senhor. É que nós temos pressa de ir para Santos. Não foi o coronel que guiou o caminhão, seu capitão. E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major. O coronel é aquele ali. Isso é o maior do mundo. Quer ver? Vem cá, coronel. Sai pra lá. Coronel, desce pra ele ver. Desce, desce. Vem aqui, vem aqui. Vem, vem. Dá um view pro Júlio. Vamos? Dá um view pro Júlio. Vamos? Aí. Está vendo? Pega ele aqui. Aí, brinca, pôr. Brinca, pôr. Tira esse bicho de cima de mim. Tira esse bicho de cima de mim. Tá certo, o senhor pode ir embora. Essa foi muito boa. Um, dois, três. Coronel, sobra o terraço. Quer comprar essa garrafa? Vá, vá embora antes que me arrependa. Olha aqui um apitinho pra o senhor ir assoprando de vez em quando. Muito obrigado. Logo, cabo. O quê? Cabo. Cabo. É de manhã vou trabalhar.